Olá pessoal, estou aqui de volta para passar para vocês uma dica a respeito do Decreto 6029 que instituiu o Sistema de Gestão de Ética no Serviço Público Federal. É o seguinte, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é que é um decreto pequeno, então vocês têm que ter uma atenção. Eu costumo falar, vocês têm que olhar o programa de uma forma heterogênea, o programa de vocês como um todo, não é só ética. A minha dica hoje é sobre um decreto que se trata sobre ética. Mas como essa legislação é pequena, tenta assimilar ao máximo, porque quanto mais legislações vocês assimilarem heterogeneamente falando, melhor às vezes vocês pegam um determinado ponto do programa homogêneo, só um assunto enorme. Então vocês têm que ter aquela noção de quanto mais tópicos eu souber, melhor para a prova eu estou preparado. Uma coisa que logo me chamou a atenção foi o artigo 3º desse decreto de 6029, quando ele fala sobre a comissão de ética, como é a composição dele. Quando ele trata, mencionando que são sete brasileiros, que têm que ter donidade moral, reputação ilibada, ou seja, reputação impecável, que eles são designados pelo presidente da república, um mandato desde três anos, é permitida uma recondução, os mandatos não coincidentes, porque no primeiro mandato deles, para que os mandatos não fossem coincidentes, o primeiro mandato dos três, o primeiro ficou lá um ano, o segundo dois anos e o terceiro três anos. E a partir do segundo mandato, todos ficaram com mandatos de três anos. Então aí, como teve um número inicial de um ano, dois e três anos, os mandatos deles não são coincidentes. Outra coisa é que os artigos 4º e 7º do decreto 6029, eles falam das competências das comissões de ética. E esse tema competência é muito explorado em prova. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que no artigo 11, ele diz que qualquer cidadão, mas cidadão ali no sentido amplo da palavra, não é no sentido restrito, o conceito cidadão sente restrito, é o conceito daquele indivíduo que está no gozo dos seus direitos políticos. Apesar que não, qualquer cidadão, uma empresa pública, privada, é uma abrangência enorme, um agente pode, um próprio servidor público tem esse dever também. Então, eu diria que seria qualquer pessoa, seria até a expressão mais adequada, apesar de que a lei colocou o cidadão, pode solicitar a intervenência da comissão de ética em algum assunto que eles entendam que estão sendo praticados em respeito ao código de ética. E aí essa denúncia vai ser investigada. Também o próprio denunciante, se ele quiser, ele tem o direito de ter o nome dele preservado. Ok? Então, fico por aqui na minha dica de hoje. Obrigado.